O cego de Jericó, dizendo que queres que te faça, e ele respondeu, Senhor, que eu veja. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de que Lucas, que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritaram-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. Que queres que te faça? À frente do magnânimo despertador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, O pedindo sincero responde apenas, Senhor, que eu veja. O propósito desse cego, honesto e humilde, deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos à vida, o trabalho apela para nós. Abençoa-nos à luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, Além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, É muito raro recebermos, sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado nos versículos de Lucas. Porquanto, não é preciso comparecermos diante do mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, Pessoas e coisas, com amor e justiça, E possuíremos o necessário à nossa alegria imortal. É, isso somos nós. Não é verdade? Nós somos todos cegos, porque temos as nossas oportunidades diariamente em nossas vidas e não sabemos aproveitar. Nesse caso do cego, o desespero, que era um cego realmente de verdade, Mas a nossa cegueira é diferente da dele. A nossa é pior. Porque quando nós vemos o nosso irmão lá fora passando fome e não ajudamos, A nossa cegueira é espiritual. Não é com os olhos, não é? Verdadeiramente. E essa lição, ela vem chamar a atenção realmente para que a gente possa ter esse entendimento. Infelizmente, A gente só enxerga isso no sofrimento. Quando nós estamos na dificuldade, no desespero, é a hora que nós procuramos Jesus nessa estrada. Somos esse cego, que ao ver Jesus, ele pede esse socorro. E Jesus atende esse pedido. Pena é que quando nós estamos nesse desespero e pedimos para que a gente possa enxergar realmente, Nós muitas vezes não aproveitamos a oportunidade. Caímos no erro novamente. E é interessante, essa lição, ela mexeu muito comigo, não é a primeira vez que me mexe, Porque ela me fez lembrar, há muitos anos atrás, quando eu comecei no Brasil a frequentar a casa. Então, assim, a gente geralmente vai realmente buscar o socorro pela dor. Raro as pessoas que buscam realmente o puro amor, não é? E quando a gente consegue o conforto, não é? A gente acaba deixando de lado o atendimento fraterno, não é? Quantas pessoas chegam aqui em desespero, com sofrimento, e depois que melhoram, nem voltam mais. E a lição fala, não é? Que o trabalho nos chama, que a luz do conhecimento nos ilumina. Está aqui. Esse é o conhecimento que nos ilumina aqui, que nos salva, que faz com que a gente possa enxergar verdadeiramente. Não só com os olhos, mas com o coração. E o que é que nós fazemos com esse conhecimento? Vamos em prática? E quando eu falo disso, eu lembro porque eu dei esses vacilos. Eu procurei a casa num momento difícil de minha vida. Quando eu busquei esse conforto, que eu achei que você começa. Quando você está ruim demais, essas palavras te confortam muito. Você sai daqui com a alma lavada, literalmente. Mas no dia seguinte, a gente esquece tudo que a gente aprendeu. Às vezes nem no dia seguinte, às vezes quando a gente sai daqui. Tem um churrasco agora esperando a gente, aquela cerveja gelada, não é verdade? Aí a gente esquece tudo que a gente aprende aqui agora. E isso é muito triste, porque lá na frente, gente, quando a gente estiver bem na frente, sabe? E que a gente estiver em uma idade, talvez que o corpo não consiga mais trabalhar. Aí é onde vem o arrependimento de você ver as oportunidades. Não você, não você, nós, vermos a nossa oportunidade, a oportunidade que tivemos em nossa vida e jogamos fora. Um umbral é a nossa consciência acusando os erros que nós cometemos, as oportunidades que nós jogamos fora diariamente. Que a gente realmente possa, sabe, aproveitar essas experiências na nossa vida, esses trabalhos que aparecem na nossa vida e pôr em prática, gente. Não é sair daqui, você querer começar a ver meia dúzia de hospital, você sair daqui querendo ser, sabe, um Divaldo Franco, um Chico Xavier, ninguém tem capacidade disso ainda. Mas é aos poucos que a gente começa a trabalhar a nossa vida, né, buscando essa mudança, trazendo esse conhecimento, tentando pôr em prática com as coisas, os nossos vícios, as nossas fraquezas, que todo mundo tem. Não é tentar chegar ao mais difícil, mas no mais fácil ali, sabe, o que é que me incomoda, o que é que eu faço errado, que eu posso começar a tirar da minha vida, tentar melhorar. E aí vai. Então, se Jesus aparecesse aqui agora, o que é que vocês pediriam a ele? Dinheiro? Futuna? Conhecimento? Vamos ter consciência de saber pedir ao mestre. porque ele nos escuta, ele sabe do que cada um precisa, ele sabe da dificuldade, do sofrimento, da angústia que cada um aqui tem. E se eu perguntar aqui, quem é feliz, todo mundo vai levantar o braço, a gente não diz, né, dos nossos sofrimentos. Assim como vocês, eu também tenho problemas, né, porque às vezes a gente acha que quem está aqui no púlpito falando, levando essa palavra tão bonita que não é minha, isso são palavras de Jesus, acha que não tem problema, mas a gente também tem problema. A diferença é que quando a gente escolhe trabalhar, estudar, esses conhecimentos, ele traz uma força muito grande, ele tira a nossa cegueira. quando nós entregamos o nosso coração verdadeiramente. Então, assim, eu falo pela minha experiência, né, tenho amigos aqui com quem eu falei muitas vezes, né, que me alertou, que me abriu a mente, numa hora dos meus problemas, que acompanhou e que acompanha, que está comigo. Quantos irmãos eu tenho nessa casa que construí aqui? Pessoas que estiveram ao meu lado, que me trouxeram esses conhecimentos também. Saibam aproveitar as oportunidades de vocês. Há tempo, gente, né, em sair dessa cegueira, através desse conhecimento, fazendo trabalho voluntário. Aí a gente vai realmente, é como a lição fala, quando a gente começa a enxergar o próximo com amor verdadeiro. Aí isso, realmente, a gente não vai precisar mais pedir a Jesus, porque a gente vai ter esse conhecimento. A gente vai fazer no impulso mesmo. Então, meu tempo acabou. A lição foi do livro Caminho Verdade e Vida, lição número 44, né, O Cego de Jericó. Quem quiser dar uma lida depois. A joia, eu convido a todos que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Pai Maior. Agradecendo a Ele pela oportunidade que foi dada a cada um de nós de estarmos aqui nesse domingo. Mestre, eu quero te agradecer pela vida de cada um aqui presente e pela oportunidade que estás dando a cada um de nós de estarmos aqui reunidos em teu nome para um pouco mais de aprendizado em nossas vidas. Queremos te agradecer pela lição tão maravilhosa que esse conhecimento, Jesus, vem tirar nossa cegueira. Sabe que vem trazer esperança em nossos corações. Que venha nos libertar dos nossos vícios, das nossas fraquezas. Que venha nos fortalecer e nos intuir ao trabalho voluntário, amar o próximo verdadeiramente. Peço a ti, Jesus, que abençoe a nossa querida amiga Débora, que vai estar aqui com a nossa palestra de hoje. Trazendo esse conhecimento que venha encher os nossos corações de alegria. Nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, uma alegria muito grande receber a Débora aqui. Um carinho maravilhoso, né? Ela tem um conhecimento tão bom, vem trazer palestras sempre aqui a casa, quando pode. E eu convido você, Débora, para essa manhã e domingo trazer esse conhecimento que liberta a alma. Sabe, enche o nosso coração de alegria com essa tua simpatia e alegria de sempre. Muito obrigado, hein? Por que aconteceu. Obrigado, gente. Sou mais baixinha. Bom dia, pessoal. Ah, os encarnados respondem nessa casa. Que bom. Às vezes a gente vai para alguma casa, só os desencarnados falam. E eu não sou médium, então não escuto nada, né? Mas aqui está todo mundo tinino. Beleza aqui, tudo ligadinho. Bom, o tema de hoje, né? Tudo passa. Nossa. E eu gostei desse tema porque é um tema que, se a gente pensar, fica só mesmo na palavra. Porque não tem nada tão constante quanto a inconstância. Tudo na nossa vida já passou. E hoje a única coisa que você tem é esse momento, é o presente. Nós temos o costume de dizer, né? Que muito passado é depressão, muito futuro é ansiedade. Mas, na verdade, Deus é presente. Só Deus é, não existe tempo. Passado, presente, futuro. Mas Deus está aqui com a gente nesse momento. A gente fala assim, Deus está dentro de mim. Sim, mas eu também estou dentro de Deus. É como se a gente fosse um peixinho mergulhando no oceano e a água é Deus. O peixinho tem água dentro e o peixinho mergulha na água. Mas o momento do peixinho é enquanto ele está vivo e se mexendo. Então, quanto mais presente você está, mais Deus você está honrando. Você está tendo a oportunidade de ter ele ali presente na sua vida. Momento de palestra, às vezes, alguns dão um cochilinho, outros vão no celular. Acontece, a gente está cansado, às vezes, né? Todo mundo, a palestrante fala muito quietinha, a gente vai embora. Porém, para a nossa vida, uma das maiores lições é a gente estar presente. Porque aquilo não vai ter mais daqui a pouco. Débora vai embora, palestra acabou, cantina fechou, acabou esse dia. Daqui a pouco, ninguém vai estar falando mais dessa palestra. Vai estar falando do que vai vir. Festa junina, não é? Mesquinha, semana que vem. E a gente não aproveita quando está acontecendo. Quem aproveitou o seu próprio casamento? É difícil, às vezes. Só ficou posando para foto, falando com gente que não tinha muita importância. É aquela coisa toda. E aí você chega no fim e fala, nossa, acabou. Foi tão rápido. Eu não lembro de ter dançado com meu marido. Então, como eu sou oficiante, às vezes, eu falo com os noivos, assim, antes do casamento. Eu falo assim, olha, fica com o seu noivo. Dança. Conta no seu amão. Cinco danças que vocês tiveram juntos. Porque todo mundo vai te agarrar para lá, para lá, para lá. E depois acabou. E você não ficou com o principal, que é o seu parceiro. Então, por que passa? Então, quando a gente está em qualquer lugar que você se encontra, olha bem e fala assim, o meu momento é agora. Seja lá o que estiver acontecendo na minha vida, esse é o momento que eu tenho que aproveitar. Porque Jesus, como Rafael falou, se ele chega para a gente e fala assim, o que você quer que eu faça? O que você quer de mim? Tanta coisa vem, né? Quando ele falou assim, o que você quer? Para mim, veio uma palavra simples. Perdão. Só isso. Perdão. Porque a gente se conhece. A gente fala tanta coisa que eu podia estar fazendo diferente, ter feito diferente. Perdão. Só quero isso de Jesus. E eu acho que isso eu tenho. Porque ele é misericordioso. Então, eu tenho tudo. Se tem o perdão de Jesus, pronto. Mas a gente tem tantos presentes na nossa vida que a gente só se dá conta depois. As mulheres, às vezes, quando eu era jovem, agora que eu vejo que eu não era nada daquilo que eu achava que eu era. Não tinha nada de magreza, de gordura, disso, daquilo, sei lá o campo que você acha bonito. Mas a gente vai ver e quanto mais anos se passam, mais a gente vê que era linda. E hoje é linda do mesmo jeito. Só vai dar conta que é linda hoje daqui a 20 anos. E sempre foi linda. Mas só se dá conta na hora que desencarna. Nossa, eu tive um corpo perfeito. Eu era linda. E nunca me dei conta que eu era linda. Os homens, às vezes, têm oportunidade de estar junto com os filhos. E aí falam, nossa, perdi a oportunidade de jogar bola com o meu próprio filho. Estava tão preocupado em só fazer alguma coisa, entendeu? Para ajudar ou esqueci de jogar bola com o meu filho. E aí o filho já é grande, depois não te quer mais jogando bola. Então, se a gente sair daqui hoje, só pensa assim, eu quero estar presente na minha vida. Porque tudo vai passar. Essa palestra passa, tudo passa. E eu não quero viver de uma pessoa só de futuro e passado. Porque isso também não existe. Não existe nem passado nem futuro. Só existe agora. Então, se eu começo... E Chico fala, né? Quem sabe a frase que tinha em cima da cama de Chico, né? Que sua mãe em espírito falou com ele, né? Tudo passa, Chico. Isso também vai passar. Então, nos momentos alegres, quando a gente está naquele êxtase, talvez você tenha um momento assim que você fala, nossa, está tão bom. Vai passar. Ai, mas isso é uma chinelada na gente, né? Vai passar? Vai. Vai, porque você está aqui para evoluir. Você não evolui quando está tudo bem. É muito raro quem vem para um centro quando está tudo bem. Ah, mas agora está aquele perrengue. Está tudo errado na minha vida. Nossa, está tudo... Vai passar também. Não se desespere. Aí, aquela pergunta, se tem solução, então procure. Se não tem, para que se preocupar? Não tem solução. Não adianta você ficar toda aí, entendeu? Então, é esse lado do também passa. Eu queria começar com um videozinho. Tem gente aqui com mais de 40 anos? Poucos, né? Pouquinhos. Então, talvez os que têm mais de 40 vão reconhecer algumas coisas nesse vídeo. Quem tem menos de 20, com certeza, eu acho que não vai saber, não. A vida é um sopro. É o videozinho. Vamos ver aqui. Eu acho que vai passar direitinho. Vamos prestar atenção. Episódio de hoje. A vida é um sopro. Já imaginou se pudéssemos ver o tempo de vida de cada pessoa? Certamente muitos se preparariam para o dia de sua morte. Não temos esse poder. Mas uma coisa sabemos. Os nossos dias nessa terra estão contados. Uns têm um pouco mais. Outros já entraram na contagem regressiva. Porém, a conclusão que todos chegam é de o quanto a nossa vida é passageira. Sempre ouvimos como esse ano passou rápido. A semana voou. O dia acabou e não consegui fazer quase nada. Veja como a palavra de Deus nos resume nessa terra. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Por que que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A maior loucura que um ser humano pode cometer é se preocupar com sua vida apenas nesse mundo. E pouco se importar com o seu futuro na eternidade. É bem verdade que a maioria pensa que a vida é só aqui e vivem como se nunca fosse morrer. O homem perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Se preparam para se formar, para se casar, para terem sucesso profissional. Se preparam para tudo, menos para a morte. Hoje em dia, vemos as pessoas fazerem de tudo para conseguirem mais likes e seguidores nas suas redes sociais em busca de seus minutos de fama e reconhecimento. Porém, tudo nesse mundo passa. As coisas passam. As pessoas passam. A força e a beleza passam. Há pouco tempo atrás você era uma criança. Hoje as rugas e os cabelos brancos se misturam ao cansaço do seu corpo. Pessoas que você amava já se foram. E um dia você também irá partir. Quantos reis essa terra já teve? Quantos poderosos em sua época dominaram o mundo? E agora, onde estão? Quantos que há pouco tempo atrás arrastavam multidões em shows venerados por milhares de fãs e conhecidos no mundo inteiro? Levamos às ruas algumas fotos de celebridades e famosos que em décadas passadas fizeram sucesso mundial e mostramos aos mais jovens. Vejam a reação deles. Você conhece essa personalidade? Não. Esse aqui você conhece? Não, esse... Bem, não. Sabe o nome dessa personalidade da música? Não, não sei. Nem ideia, não lembra? Não. Não sei o nome. Não sei o nome. E esses meninos? Também não. Também não. Também não tô lembrada dele, não. E desses? Acho que nenhum disso é da minha época. Não me recordo de nenhum desses. É claro que em seu tempo foram reconhecidos, porém a sua glória já acabou. É uma grande ilusão o que esse mundo oferece. Pessoas fazem planos para o seu futuro e de repente... Ele é interrompido. Pronto. Acho que é suficiente o vídeo. Quem aqui lembra de Frank Sinatra? Oi, gente. Quando ele veio aqui nos Estados Unidos, eu era novinha aqui. Eu queria tanto ir no show dele, que eu amava. E era 100 dólares, 35 anos atrás. Não podia. Perdi a chance. Aí eu vou ter que ver ele cantar agora em outro lugar. E o Menudo? Quem lembra de Menudo? Nossa! Então, revelou a sua idade, viu, Rafael? Nossa! É, Menudo era para os fortes. Olha só! Era mais ou menos o... Qual é o grupo agora equivalente ao Menudo, gente? Já nem tem, eu acho, né? Boys Band, assim. Tem muitos na Coreia, né? Mas era a sensação. Tipo, você ir num show de Menudo, num funk, vamos voltar para Frank Sinatra, era maravilhoso. Hoolie Glasses. Tinha muitos que lotavam estágios. Hoje a gente mostra uma foto. Quem é essa pessoa? Pagaria para ver ela? Não, cinco dólares só? Não, não me interessa, certo? Porque tudo passa. A gente... O maior erro é a gente se achar tão maior do que a gente... Nos achar... Olha, a verdadeira humildade não é nem ser mais, nem ser menos, mas entender quem você realmente é. Isso é humildade. Jesus era humilde, não é porque ele era pobre financeiramente, mas ele se reconhecia quem era realmente. Tanto que ele falava, bom, bom só mesmo o meu pai. Se reconhecia como, eu não estou nem nos pés do meu Criador. Porém, ele também falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os dois eram gestos de humildade. Por ele mostrar a pequenez dele diante Deus e a grandiosidade dele perante esse planeta. Olha como é lindo. Você não precisa se depreciar para dizer que é humilde. Se você sabe, você tem que falar que sabe. Isso é um gesto de humildade. Eu sei o que eu estou falando. Não estou falando. Sei não, gente. Mas se eu tenho essa posição de alguma coisa e realmente eu talvez estudei para aquilo, sei e virou uma verdade. Não é virou, mas é um fato. Eu tenho que stand by that. É real. Mas também eu tenho que reconhecer o que eu não sei. E isso é ser uma pessoa humilde. É reconhecer o seu real valor. O seu real entendimento. Não se menopresar e nem se aumentar. E Jesus fazia exatamente isso. Porque se a gente falar quem somos nós diante de Deus? Somos um... Jesus se perdi... Como se diz? Diz que a pureza de Jesus ele já se realizou, se perde na poeira dos sóis quando ele já era perfeito. Imagina. Se perde na poeira dos sóis. Isso está na nossa codificação. Jesus já era perfeito lá. Então imagina como que Jesus é perfeito. Mesmo assim ele diz, bom não. Só o pai. Então o que a gente conhece de Jesus ele sabe que ele não é bom diante o Criador. E ao mesmo tempo, novamente, ele se demonstra aqui como eu sou o caminho. Tem que ter muito pet para falar isso, não tem? Falar eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que estar muito seguro de você. Você tem que ter muita humildade para falar uma coisa dessa sabendo que você está representando o pai. Porque ele já sabia. Ele tinha essa segurança. Então, autoestima, essa visão de quem você é é muito saudável quando você realmente exerce a humildade de saber quem você realmente é. Por isso que se conhecer é tão importante. Se conhecer no que necessita e se conhecer no que já conquistou. Então, a vida realmente, como se diz, é um sopro. Esse é um vídeo evangélico. Daqui para frente eles iriam falar algumas coisas que já não encaixaria para o nosso conhecimento. Mas aí, por exemplo, essa menininha aí fazendo a sua primeira palestra. A bochecha não tem certeza que não deve saber quem é. Então, a gente vai olhando a nossa vida e, naquele momento, por que as crianças são tão presentes? Você já conheceu alguma criança invejosa de outra? Criancinha? Elas não têm inveja. Elas não têm o senso de comparação. Já conheceu alguma criança racista? É muito difícil. É claro que o espírito pode ser muito velho e já tem tendências, certo? Mas é muito difícil, porque até os seis anos, mais ou menos, estão muito ligadas à espiritualidade. Estão tendo muito auxílios dos mentores. Então, as crianças não têm tempo para viver no passado nem no futuro. É muito rápido. Elas esquecem rapidinho. Uma criança taca um toquinho na cabeça delas, choram, vai lá, conta para a mãe, depois volta e está brincando com a mesma criança. Elas não ficam agarradas no passado. Elas não ficam carregando mágoas. É como se diz assim, eu não esqueci... Não, como se diz assim, eu já perdoei o Carlos que ele não me serviu o café em 1988, três horas da tarde, naquela segunda-feira chuvosa. Perdoei. Está perdoadíssimo. Certo? Então, a gente até fala, perdoei o Carlos que não negou o café. Certo? Mas lembra exatamente. Entendeu? Eu fiz uma coisa outro dia para uma pessoa... Não fiz nada, né? Mas a pessoa falou assim, você estava com uma calça branca, uma blusa de flor. Eu falei, eu estava vestida assim? É, para você ver. Você foi no funerário desse jeito. É porque eu fui no funerário e essa pessoa ficou insultada que eu fui de uma calça branca e uma blusa de flor. Ela falou assim, a gente tem que vestir preto para o funerário. Eu falei, nossa, mas já tem dez anos que a pessoa morreu. Aí ela falou assim, mas eu lembro até hoje do que você estava vestida. Eu falei assim, nossa, me perdoa, eu não sabia que isso ia causar algum problema. era a roupa que eu estava bem arrumada, estava bem vestida, com respeito e tudo. Mas não sabia que a regra social de ser preto estava em vogue durante aquele funeral. Então, essa pessoa está carregando isso até hoje. Então, a gente tem que let go, deixa para lá. O que é seu, chega até você. Certo? Continuo fazendo minha palestrinha, agora já não é no giz, no quadrinho, mas estou aqui na minha. Então, se você tem essa persistência, pronto? Mas não lembre de uma criança que vive no presente. Criança também não fica só pensando no futuro. O que é que eu vou ser? Você pergunta para uma criança, o que você quer ser? Bombeiro, balarina, policial? Quem é que é balarina, policial e bombeiro? Quase ninguém. né? Então, deixa as crianças falarem e pronto, e depois elas vão brincar de outra coisa. Depois estão brincando de casinha. Quem aqui é dona de casa? Muito mais, né? A gente brinca da realidade. Então, eu acho interessante porque as crianças dessa idadezinha, na época, meu pai era alcoólatra e a gente e minhas colegas de coisa também tinham algumas pessoas alcoólatras e a gente brincava de casinha e o personagem do pai já era um pai alcoólatra. Então, a gente colocava nas casinhas, a gente brincava de casinha e falava assim, e que hora que ele vai chegar e vai quebrar tudo e vai... Uf! Abaixa a vibração, né? A gente pensa assim, nossa, mas que hora que ele vai chegar e bravo e vai empurrar a mãe? No meu caso, não chegava isso. Mas, aí, então, era uma realidade da criança. Os psicólogos, a gente quer saber muito sobre a realidade que aquela criança viveu, porque aquele era o momento dela e pode ter pessoas aqui que se identificam, né? Mas, de brincar de casinha, uma vez eu contei isso para a minha filha, ela quase, ela começou a chorar. Ela falou, mãe, você brincava assim? Eu falei assim, é, porque eu achava que todo pai batia, todo pai bebia, entendeu, até cair, todo pai fazia isso, então, para mim, era a minha visão, era a minha realidade, mas eu estava feliz brincando daquilo. Aí, ela, ai, mãe, você não pode voltar. Eu era bem sensível, ela é médium e tudo. Eu falei, tá tudo certo, Olivia. eu tive uma infância maravilhosa, amo meu pai e minha mãe, foi tudo certo, eles fizeram tudo que tinha capacidade de fazer. eu não posso reclamar dos meus pais. Mas, a criança não carrega isso depois. Ela usa as reminiscências do seu passado, fica com você até você aprender que tudo passou. Os traumas também podem ter encerramentos, porque eles mudam a plasticidade do nosso cérebro quando você passa por um grande trauma. Fisicamente, o seu cérebro muda. Passou, mas ele também pode ser replastificado. É. Para o mesmo momento de antes do trauma. Então, tudo passa. Se você quer que aquela dor passe, existe maneiras de passar. Aí, a gente vai caminhando e pensando, quanto tempo dura a sua dor? Porque a gente pode viver essa dor da vida, seja qual dor que você tem, uma dor que ainda não existe e uma dor que já foi. E você continua vivendo aquela dor como se ela fosse o presente. e isso é um problema muito grande para a gente. Eu vou botar uma figura aqui de algo que traz dor. Pensa num momento de dor. Não estou pedindo para dor física. Certo? Vamos colocar uma dor assim. Doeu? Seja lá o que você pensou. Pensa aí, alguém chuta o dedinho na quina do negócio. Dói? Naquele momento? Dói. Uma pedra no rins. Quem já teve? Eu nunca tive, mas diz que é horrível. Dói, não é? Parece que você quer. Pedra no rins. Dói. Dor de dente. Já teve dor de ouvido? Para mim, dor de ouvido, dor de dente, ainda não tive uma pior, não. Aquele momento de dor é agonizante. É o presente. Certo? Passou. Se você for combinar a sua vida todinha, os momentos que você teve aquela dor e os momentos que você não teve aquela dor, dá para comparar? Não. Vão colocar que se você unir todas as dores de dente que você já teve na vida, vai dar três dias inteiro de vida. Mas quantos dias você já tem da sua vida? Está vendo a comparação que não faz sentido a gente agarrar na dor? Porque, na verdade, a dor dura muito pouco. Os momentos abençoados na nossa vida são indefinidamente maiores do que os momentos de dor. Ah, eu lembro do momento em que eu perdi o meu pai. Foi muito dolorido perder alguém que a gente ama. Dói. Porém, quantos momentos você viveu com aquela pessoa que foram bons? Que você esteve vivo junto com outra pessoa ali? A gente guarda as memórias, às vezes, da dor e não a memória de quando foi bom, do amor que tiveram. E é uma escolha para a gente. Às vezes, a gente está vivendo um luto que já se passou há oito anos, dezoito anos, vinte e oito anos, que já poderia ser apenas saudade, apreciação pelos momentos. Mas, às vezes, o antes do momento foi muito mais do que o momento em si. E a gente, sem querer, a gente se apega ao momento de dor. Não estou dizendo misericórdia, não estou dizendo saudade, não estou me vivendo até respeito. Estou dizendo de sofrimento. A gente pode ter compaixão sem sofrer. Porque o sofrimento te joga junto lá no buraco. A compaixão te iguala, você entende, você ajuda, mas você não precisa sofrer junto. Certo? Quanto tempo dura a sua dor? Vamos pensar aqui, eu acho que os mais velhos também, ou aqueles, não sei se tem aqui nos Estados Unidos. Quem lembra desse bichinho aqui? Benzadeus, da Benzetacil, não é? Isso ali, gente, é um líquido de Satanás. Quando eles juntaram os cientistas para fazer esse líquido, a pessoa estava de muito mau humor. Fala, eu quero que faça essa injeção, mas faça doer para a pessoa lembrar do que é. Entendeu? Quem já tomou, lembra? Lembra? Benzetacil. A dor, para quem conhece a bendita, sabe que é uma injeção que os cristais dela, eles não quebram totalmente do líquido, e tem que ir no músculo, então é forçado, precisa de dois enfermeiros para bombear aquele troço lá dentro da gente. Entendeu? Então, você já sabe que vai doer, vai doer na entrada, vai doer antes, vai doer no momento inteiro e ainda depois do alóio, mas resolve. Certo? Mas quem já vai para o hospital ou para a farmácia para tomar a benzetacil, você já está sofrendo, porque você já sabe. Então, quando você vai para um lugar, você sabe que vai sofrer, você sabe que a sua memória não consegue distinguir, você já realmente sente, você consegue já sentir a dor. Você já fica mais pálido, a pressão já muda, se você sabe que vai ter um momento de dor, o seu físico muda. Então, a gente já sofria antes. Não tomei a injeção, mas já estou sentindo, já está tudo errado na minha vida. Aí você chega e tem um momento de dor, o momento da, indo lá. Vamos colocar que dura oito segundos para ela entrar em você. É um dos oito, para mim, equivalente ao umbral grosso, provavelmente. Dói, entendeu? Só que, no outro dia, você já não está vomitando, a febre já foi embora, o seu corpo já está, você já está podendo, certo? Então, o momento mesmo daquela dor infernal é oito segundos. Ainda tem um pós-umbralzinho de algumas horas, depois melhora. Só que, a dor, aí depois o que acontece? A gente carrega a dor para o futuro, contando para os outros como que doeu. Que aí a gente revive a dor, não é assim? Quando a gente encontra alguém, ai, você precisa ver como é que foi a cirurgia, mas meu Deus do céu, aí vira a guerra de miséria, porque um tem que contar a miséria maior do que o outro. Então, quando você chega e fala, ai, eu estou com uma dor de cabeça, ainda bem que é só a cabeça, porque eu, nossa, lá em casa eu amanheci com a cabeça, e aqui, assim, começou a doer, isso é rim, né? Eu já tive pedra no rim, aí começa a competição de quem dói mais, não é? E a conversa só vai ladeira abaixo. Então, essa dor pré-injeção, a dor pós-injeção, que você continua falando daquela dor, ela já não existe, ela já passou, você acaba vivendo um presente onde ele não existe, porque o presente de antes de eu tomar injeção é, eu não estou com dor, eu não fiz a cirurgia ainda, não existe a dor, mas eu já estou comprando o pacote que está doendo. Aí existe o momento da dor real, e depois, quando passou a dor, eu vivo falando daquela dor, ou seja, eu reativo aqui no meu cérebro a dor. Então, muitas vezes, a gente não entende o recado de deixar ir, e não chamar antes de ir, certo? Porque aí a gente está representando a ansiedade e a depressão. Então, a gente, é muito importante a gente entender que realmente tudo passa e a oportunidade melhor da sua vida é hoje. Não foi ontem, não é amanhã. É nesse momento. Aí a gente pensa, eu gosto muito dessa figura até, casa de vó. E a gente pode pensar numa casa na sua vida que te trouxe uma alegria, todo mundo tem? uma casa que você... Pode ser um vizinho ou uma casa que você fazia as suas falcatruazinhas de menino. Sempre tem uma casa, às vezes, na vida da gente. E pode ser uma choupanazinha simples, pode ser o que for. Mas é uma casa que você tinha um cheiro de feijão. É uma casa, sim, que a gente lembra. Muitas vezes, as pessoas, principalmente de outros países, nós brasileiros, a gente chega aqui e fica muito tempo sem voltar, e essa casa talvez ficou lá no Brasil, não é uma casa aqui. A gente quer voltar para ver essa casa. a gente quer rever aqueles momentos naquela casa. Às vezes, passou 18 anos e a gente quer voltar para aquela casa. E muitas vezes, a gente cria, nesses 18 anos, uma dor de nostalgia, uma dor revivendo os bons momentos lá. E muitas vezes, a gente deixa de ver os momentos que estão acontecendo agora. Até mesmo por vontade de voltar naquele tempo. Eu gostei muito dessa leitura. Eu vou ler para vocês. O autor é desconhecido e tem as controvérsias se faz sentido ou não. Mas diz assim, não volte para onde um dia você foi feliz. é uma armadilha da melancolia. Tudo terá mudado e nada será igual, nem mesmo você. Não tente procurar as mesmas paisagens, nem as mesmas pessoas. Elas não estarão. O tempo joga sujo e terá se encarregado de destruir tudo que um dia te fez feliz. Não volte para o lugar onde um dia você foi feliz. Mantenha-o sempre na sua memória, como era, mas não volte. Não volte ao passado. Você já o conhece. A vida continua e há novos caminhos para percorrer, novos lugares para visitar e outras pessoas que nos esperam. Eu achei muito forte. É claro que a gente pode fazer uma leitura de Cótoma desse texto, mas a leitura que eu faço é da gente carregar o que é bom. A gente não ter uma ilusão que o tempo não passou. que nós não mudamos, que as pessoas continuam estagnadas no que são. A gente vai trazer muitas dores com isso. E quando a gente entende que pessoas vão embora e pessoas vão voltar em encarnações posteriores, a doutrina nos traz uma leveza disso. Que mesmo que tudo que passou está tudo interconectado, por isso que eu acho tão lindo ser espírita, porque te traz uma leveza. A palestra que eu fiz ontem, né? No Mar 15. Você sente assim, na verdade, tudo passa, mas tudo vai continuar. Então, eu tenho que aproveitar esse momento agora. Aí eu lembro, né? Quanto tempo dura a sua alegria? Eu falei da dor da benzetacil. Não gosto muito de falar, porque vai que atrai, né? Então, é esse negócio de energia, você fala muito da injeção depois. Mas quanto tempo também dura a sua alegria? Porque, vivendo no mundo de provas e expiações, expiações, o mal ainda reina sobre o bem. Quando nós virarmos um planeta de regeneração, vai haver o equilíbrio entre o mal e o bem. Quando esse planeta virar planeta feliz e ditoso, o bem sobrepujará o mal. Ou seja, ainda existirá o mal. Olha para você ver o tanto que a gente ainda tem que caminhar. Só na hora que existir, quando chegar em celestes, só existirá o bem. Então, isso quer dizer que vai existir dor. Existirá dor. Eu vou contar algozinho que aconteceu, saindo ali um pouquinho. No sábado, lá no Ceará do Bem, no centro lá em Núrc, que a gente está, um rapaz chegou assim, meio triste, e falou assim, nossa, eu sou do Rio Grande do Sul e aconteceu uma coisa muito chata. Eu conheço um empresário que o empresário era amigo de uma pessoa que esse amigo mudou para o Rio Grande do Sul e foi muito bem acolhido pelos gaúchos e começou e ficou morando no Rio Grande do Sul. E aí, esse amigo do empresário continuou vivendo onde era e enviou carretas de água potável. Era um lugar, todo mundo, eu penso que sabe o que está acontecendo agora. E é um lugar que estava enlamado ainda e as pessoas não tinham água potável para tomar. E ele mandou várias carretas e confiou nesse amigo, falou assim, olha, você distribui essa água para as pessoas. Passou algum tempo e descobriu que esse rapaz estava vendendo as águas para as pessoas. E as pessoas literalmente estavam com sede. Quem aqui já passou fome sabe como é difícil, mas quem aqui já passou sede é um nível ainda maior. A gente consegue ficar sem comer por um tempo. Sem beber água limpa, a gente não sobrevive muito tempo, não. E nesse local estava com extrema dificuldade de água. E esse rapaz estava, as pessoas estavam dando as suas economias para ter água. não tinha comunicação externa, era um lugar complicado. Aí esse rapaz me contando isso, ele falou assim, Débora, aí foi um repórter e o repórter pousou como se fosse uma pessoa nesse estado e realmente registrou que estava sendo vendida. Aí contatou o cara e aí pronto, virou o bicho, agora foi tudo resolvido. Aí ele ficou falando isso e tudo, a gente pensando, nossa, deve doer demais. Aí eu pensei assim, esse rapaz que vendeu a água, será que nesse momento eu contando essa história, será que a gente está julgando ele? Um pouquinho, gente? Um pouquinho? Um pouquinho de nada. A gente fica pensando, caramba, recebeu carretas de água e está vendendo água para o pessoal, que era doação à água. E ele que foi tão bem recebido, só que aí, num momento, a gente pode até ficar um pouco indignado. Como que foi isso? Ele teve uma grande chance de aprender pelo amor, certo? porque ele foi quase dado para ele uma chance de caridade, de voluntariado, de fazer algo com o tempo dele, de distribuir essa água às pessoas necessitadas. Ele teve uma oportunidade abençoada de escolher o caminho do amor. Mas vai passar isso. Ele escolheu pela dor. Mas como assim ele escolheu pela dor? Porque em uma futura encarnação, vocês acham que ele vai ter que aprender essa lição para a evolução humana dele, para a evolução própria do espírito dele. Ele tem que aprender o que é compaixão para viver num planeta celeste? Claro que sim. Se só o bem reinará, nós também vamos chegar nesse ponto. Então, para que ele aprenda uma lição de compaixão, ele tem que desenvolver o que é, às vezes, uma necessidade. Faz sentido? Então, quando ele nasce uma probabilidade, não sei, mas vamos colocar aqui a probabilidade é que ele vai nascer em um lugar que ele vai ter que cavar com as próprias mãos um poço para ter sua água para beber, que vai ser enlamada e que vai ter muita dificuldade de água onde ele for nascer uma reencarnação póstuma. Isso aí seria considerado punição de Deus? Não. Por que não seria punição? Seria uma bênção até de Deus? Oportunidade de aprender? Mas teve que ser pela dor. Porque as oportunidades que ele teve de aprender com o amor não foram capacitadas. Então, forçosamente, ele tem que aprender pela dor. E em póstumas reencarnações, talvez ele vai ser um dos mais aqueles advocates que vão ajudar a população abrindo poços em todos os lugares que precisam. Certo? Então, esse é o nosso caminho. Então, se no momento a gente está passando ter que cavar um poço, lembre que Deus é bom e justo. E se você tem a oportunidade de doar essa água, Deus é bom e justo. Até mesmo alguns tiveram dinheiro para comprar água, outros não. se a gente não estuda a doutrina espírita, a gente vai achar que também há injustiça nisso. Por que que uns conseguiram pagar água e outros não? Então, não é para a gente jamais olhar para uma pessoa e falar, ah, deve ter feito uma bobagem lá atrás. Não. A nossa missão, então, deve ser o quê? A mesma compaixão. Certo? Para ambos. Tanto para esse que está usando o que ele fez pela dor ou a que... Não importa o que vendeu a água ou o que está no poço. Temos que entender que há uma justiça e que tudo vai passar. O momento que ele fez algo que não foi bom e o momento que ele... O que não passa é a fatalidade da gente chegar até Deus. De sermos uma pessoa melhor sempre. Então, isso é muito bom. Porque a única coisa que eu tenho certeza é que um dia eu chego lá. E isso traz para a gente uma leveza. Para a gente falar, ai, meu Deus, nossa, estou fazendo tudo errado, eu acho que eu já fiz. Porque aí a gente olha e fala assim, qual a água que eu estou vendendo? Estamos todos vendendo algum tipo de água? Se a gente está num planeta de provas e expiações, estamos sendo provados em algumas expiações também. Talvez num nível de fofoca. Eu ainda falo mal de alguém, estou denegrindo a imagem de alguém. Isso é vender uma água, não é? Que foi doada para você por Deus, a sua capacidade de fazer o bem e você escolhe o caminho do mal. Então, você está vendendo a sua água também. Talvez não na capacidade dessas carretas, mas de uma outra forma. E quando a gente voltar para reparar isso, não é maldade de Deus. Tudo passa. Nós vamos ter outras oportunidades de reparar os nossos erros. Então, a gente também não tem que carregar essa culpa, esse remorso de ter feito isso. Passou. Mova para a próxima, para o próximo step. Aí a gente já vai começar a ficar mais leve. Então, todas as borradas que eu já dei, está tudo certo. Peça perdão, tente reparar, faça melhor da próxima vez. Mas não se agarre num passado que já não existe. Talvez você fez algo que se arrepende, não agarre naquilo, passou. E não fique pensando o que vai ser do futuro. Será que agora eu vou nascer lá com aquela pessoa de novo? Viva hoje. Então, quanto tempo dura a sua alegria? Porque aí a gente tem que lembrar também dos momentos bons. E isso a gente tem que carregar com a gente de uma forma leve. Eu gosto muito daquele exemplo de casa de vó. E pode ser casa de primo, casa de amigo, a casa de alguém que você amou. A gente ainda carrega esses momentos até hoje. Quem é que consegue carregar aqueles bons momentos de casa de vovó? Que quando ativa o cérebro, você já dá um leve sorriso. E pode não ser a casa da vovó, mas aquele momento bom. Você já olhou para a cara de uma criancinha e imediatamente você está feliz? Não é? Então, esses momentos é uma escolha nossa viver eles no agora. Quando a gente está vendo, a gente deixa tanta coisa bonita passar. Mas esse é a visitando a casa da vovó. É por isso, viu, gente? Coloquei esse quadrinho aí porque, na verdade, não era a vovó. Era a comida da vovó. Mas esses momentos que a gente carrega, a gente não precisa carregar momentos de dor que a vovó já não está mais. Mas a gente pode carregar o momento de comer na casa da vovó. É o que a gente vai trazer para o nosso presente. O meu presente é no minuto que eu acesso aquela lembrança, eu estou trazendo aquela lembrança imediatamente para o meu cérebro. E eu estou vivendo aquela lembrança também no agora. O fato em si já passou. Mas se eu trago a lembrança para cá, eu vou ter reações no meu corpo. Se você traz uma lembrança triste e fica focando naquela lembrança, você vai começar a chorar. Vai ou não vai? Agora, traga uma lembrança alegre e tenta ficar com o cara fechada e tenta aquela criancinha vindo, correndo, te abraçando, beijando, babujando. Você começa imediatamente a ficar mais leve. Então, a gente pode viver os bons momentos no presente, aqueles que já foram. Eu gosto muito dos grandes que já foram presos, incluindo, né, João Evangelista, que fica na ilha de Pádua e consegue ficar feliz. Nelson Mandela, vinte e tantos anos numa cadeia, eu falo, eu nunca fui preso. Minha mente sempre estava livre. Então, a gente não precisa de ficar numa cadeia. E também, do outro lado, eu gosto muito quando a Eleanor, eu acho, eu, sim, e ela diz, muito, eu ajudei a libertar muitos escravos. Não libertei mais porque muitos deles nem sabiam que eram escravos. Você comprou aquele pacote. Bob Marley, quem conhece, agora os jovens já vão comer, não é tão jovem, mas não, a gente pode amar também já, né, mas Ele fala, emancipe a sua mente, emancipe você da escravidão mental que você tem. Então, nós podemos acessar memórias, trazê-las para o agora e nos danificar ou trazer as memórias felizes. Aqui, 45 anos, eu com meu tio, ali na pilastrinha, na casa da minha vovó, e eu, esse ano lá, na mesma pilastra que eles fizeram mais alto só para me cutucar, porque, né, um minuto que eu podia ser mais alta de alguma coisa, aí levantaram a pilastra. E aí, eu ali, então, 45 anos ali, a parte, nas casinhas. Mas, passando na frente da casa da vovó, eu e minha prima olhei para a casa da vovó, não é a mesma casa da vovó. A vovó não está lá, não tem aquele auê da casa da vovó, não tem mais tempero, não tem mais aquela coisa saindo, cachorro latindo. A minha escolha é, eu olho para essa casa com nostalgia e trago as memórias que vão me fazer entristecer no agora, ou eu trago as memórias que, que maravilha que eu vivi aquilo. É uma escolha. Então, eu posso acessar o que eu já vivi na minha vida e fazer uma escolha consciente de aproveitar aquele material para o meu benefício. Que bom que eu tive a oportunidade de ter uma vovó. Certo? ou então eu posso só falar que pena que eu perdi a minha vovó. As duas vão me trazer ou doenças ou benefícios para o meu corpo, para a minha mente. Então, na doutrina espírita, a gente tem que fazer muito bem uso disso, porque nós vamos ter várias vidas após essa vida. E nós podemos retardar muito a nossa caminhada se a gente não está pronto para entender que tudo passa e deixar algumas coisas ir e abraçar outras coisas. Por isso que eu amo saber que vai ter mais cenas do próximo capítulo. Essa era a minha vovó e eu jogando dama. Com certeza ganhei o jogo. Então, a gente olha e essa é a memória que eu escolho ter. Não a memória que... Gente, quando ela tinha eu acho que 88 eu estava lá com ela e a bengala dela caiu. Eu tinha feito uma cirurgia também, não sei. A bengala caiu e enrolou e foi lá para debaixo do sofá. Uma olhou para a outra e eu falei assim, eu não vou buscar não. Ela, como assim? Eu falei, você está duas capengas aqui. Eu não posso e você também não pode. Eu falei assim, você não pode levantar e eu dependo da bengala para me ajudar também. Como é que faz? E uma das duas. E a conversa tão animada. E aí depois eu falei assim, mas e se a gente cai aqui e uma de nós realmente, alguma coisa, nem no telefone a gente chega agora e não sei o quê? Aí eu falei assim, vó, o que a senhora queria morrer? Queria morrer de quê? Aí ela falou assim, ah, de tiro, né? Aí eu falei, eu falei, de tiro? Aí ela lá, ela falou assim, ah, muito melhor morrer de tiro, eu acho que é rápido. Aí eu falei assim, ah, não, nunca pensei nisso, não, acho que não quero morrer de tiro, não. Aí a gente conversando e passamos horas ali falando qual seria a melhor maneira de morrer. E ela falou assim, não, eu ficaria muito feliz se eu morresse com um tiro. Aí eu falei assim, eu não quero andar perto de você, não. Então, se a gente for para a rua, entendeu? E a gente contando e contando essas histórias. Então, e depois teve as histórias que não eram tão alegres, quando já é uma fase de doença, uma fase de, né? Qual delas você quer acessar? Porque todas as duas foram reais. Todos os momentos, o momento agora real de não ter a minha avó aqui presente, fisicamente. E está tudo certo, eu não posso exigir que ela esteja na mesma cadeia que eu. Se ela teve a liberdade, que bênção que ela teve. Os bons vão mais rápido. Mas aí a gente pensa assim, o que eu estou fazendo no meu presente? Eu prefiro acessar todas as memórias boas para o meu presente ou, melhor ainda, viver o meu presente. Viver aquele momento de jogar dama ou de discutir qual o jeito que você quer morrer. Então, é uma escolha de nós. Aí a gente pensa, não é muitos slides, não, porque a gente vai conversando sobre isso, mas estamos mesmo progredindo, porque a gente falando de tudo passa. Será que as nossas bobagens... Quem aqui é melhor do que ontem, gente? Do que cinco anos atrás. Você é uma melhor pessoa do que cinco anos atrás? Muito melhor. De vinte anos atrás, quem está mais de quarenta? É outra pessoa? Quem te conheceu quando você tinha seus vinte e três e depois dos quarenta vai notar uma grande mudança? É a mesma pessoa? Uma essência está lá. Mas se você aprendeu alguma coisa, você está melhor. Certo? Ah, mas as pessoas que mais eu vejo é as que fazem as furadas maiores são depois dos quarenta. Que pisa na bola mesmo, na jaca. Ah, então você não aprendeu nada? Cometi um grande erro depois dos quarenta. Eu não aprendi nada. Não. Você cometeu um erro depois dos quarenta. Mas provavelmente você cometeu uns oito ou nove antes dos quarenta. A gente está evoluindo, sim. Tem hora que a gente fala ah, meu Deus, nossa, acho que... Quanto tempo que eu vou realmente progredir? Quanto tempo, né? Eu gosto de ver como espírita também, vamos trazer um pouquinho de humor. Porque sem humor, gente, a vida fica muito difícil. Certo? Se você quiser viver uma vida, eu falei isso na palestra passada. Eu falei, olha, você tem uma escolha de como que você vê os fatos da sua vida. É fato. Agora, quando você carrega com peso aquele fato, ele vai doer mais. Quando você consegue ser um pouquinho mais leve e falar, calma, isso vai se... Certo? Se tem resultado, se tem jeito, você encontra um jeito. Se não tem jeito, não tem como encontrar um jeito. É resignação, é aceitação, bola pra frente. Débora, mas é mais fácil falar do que fazer. Com certeza, mas é a prática que faz você ser. Se você quiser ser qualquer coisa da sua vida, pratique, no mínimo, 90 minutos por dia por três meses. Você não vai ser um expert, mas já vai começar a ser... Bom, se você não fala nada em francês, pratique 90 minutos completamente imersido na língua francesa todos os dias, 90 minutos por dia por três meses. Você vai conseguir se virar lá na França. É pouco tempo pra quem realmente se entrega àquilo. Então, as nossas mudanças, isso é uma coisa pra gente ficar feliz, gente. Porque que bom que a gente tem essa potencialidade de conseguir aquilo que a gente tanto almeja. Ah, eu quero ser uma pessoa mais generosa, porque eu conheço minhas tendências em as pão duráticas. não existe essa palavra. Primeira coisa é reconhecer o que você precisa progredir. Se você... Lembra da humildade? Reconhecer o seu real valor, quem você realmente é, porque a pessoa que não é humilde, ela não reconhece. Já tentou falar com alguém que você ama alguma coisa assim, um defeitinho, uma coisinha assim, e a pessoa não aceita? Você está projetando. Começa. Vai falar isso com um psicólogo, então. Isso é projeção sua, não sou nada disso. Não dá certo. Ou quando você vai chamar um colega e apontar uma coisa que ele está fazendo incorreto, ele vai ter esse material de duas óticas. Está com inveja, ou então não quer o meu sucesso, ou não sei o quê. Ou então ele vai comprar aquele pacote, eu acho que ela gosta de mim, ela está vendo algo que eu não estou vendo. Deixa eu refletir aqui se eu estou fazendo alguma coisa que não é legal, que ela gosta de mim, é estranho ela estar me fazendo. Se ela está me falando, quem sabe que ela está notando algo que o meu ego está tampando os meus olhos. então você, quando você é humilde, você reconhece que você pode estar errado. E quando você reconhece isso, aí você começa a progredir. Então aqui, todo mundo conhece suas tendências, boas e ruins? Não preciso falar quais são. E quem está do lado da esposa, do marido, só dá uma cutucada assim, se você não conhece, eu conheço, eu te falo. Se você não sabe, eu te aviso depois da palestra. Só esqueça o nome da palestrante que trouxe esse assunto. Mas a gente tem as tendências, e isso é de reencarnações passadas. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Por quê? Se tudo passa, e se Deus é tão bendito que a nossa doutrina nos ensina sobre o esquecimento do passado, é para o nosso bem ou para o nosso mal? Esquecer as suas vidas prévias. É uma bênção? E por que as terapias de vidas passadas fazem tanto sucesso? Se é para a nossa bênção não saber? Entra um pouco de um dilema. Certo? Curiosidade. Nós somos um bicho curioso. Queremos saber. Não para mudar nada. Só para saber mesmo. Todo mundo aqui já foi Cleopatra, já foi um grande rei. Quando vai nesses terapias de vida passada, ninguém foi pior. Todo mundo chega com uma história interessante. Eu falo, gente, eu não tenho história interessante nenhuma. Só fui pior do que hoje. Não dá bandido. Só eu ajudei. Eu fui jonadar. Você sabe quantas jonadar que tem? Se a gente for olhar as pessoas que falam que realmente o terapeuta deles de vidas passadas, TVP, falaram que é. Gente, já está para milhões de jonadar. Então, a gente vai olhar. Nossa, dá a França ainda. E ainda começa a se comportar diferente depois com os amigos. Você não sabe com quem você está falando. Ô, Fia, você é Joana lá do bairro Ribeiro de Abreu agora. Não é jonadar que não. Entendeu? Tem alguma... Tudo passa. Passou aquela vida sua. Se aquela encarnação que você viveu você não lembra, tem um motivo de não lembrar. Para você não trazer aquelas memórias e afetar a sua evolução presente. Porque o que você precisa trabalhar é o presente, não é o passado. Há em excessos, em algumas situações, que há um benefício até em TVP, em terapias de vidas passadas. Em alguns casos que você precisa de desassociar, que você ainda está acumulado no passado. Você pode estar sofrendo de grandes fobias, de ataques de pânico por uma coisa simples. Entendeu? E aí está acumulado em talvez uma vida passada, um sofrimento que ainda não foi desvinculado da sua máquina. Certo? Vão colocar perespiritual. E talvez já não há necessidade de você ficar sempre com medo daquilo. Ou ter um pânico daquilo. Quem é que tem pânico de alguma coisa ou fobia de alguma coisa e queira falar? barata, rato, cobra, rato. Minha mãe também. Ela desmaia se ela vê um rato. Sim, sim. E não é nojo, é medo. É uma coisa que... Certo? Então, teve um caso até de um rapaz. Está em um dos livros... Para me lembrar título, gente, esquece. E ele tinha medo de tudo que era de pena. Galinha, não podia ver nada que entrava quase numa paralisia. era um... Entendeu? E aquilo não estava ajudando a evolução dele. Porque ele realmente não podia ir numa fazenda, não podia ver um passarinho, não podia... Ele entrava para dentro... Era uma agonia. Isso é um caso sério? Com certeza. Ainda mais dependendo de onde você mora. Talvez Nova York não é tão grande quanto em Sete Lagos, em Minas. Mas ele fez a terapia e descobriu que nenhuma vida passada ele foi um soldado e ele morreu numa guerra. E naquela guerra eles entulharam os corpos dos soldados e ele ficou um dos corpos em cima do montilhão de corpos e os bichos vinham comendo ele. E ele ainda estava vivo. E ele lembrava das bicadas dos urubus que comiam. Esse é um livro espírita. E com essa terapia ele viu essa cena, mas não foi só o ver a cena, porque até aí pode muitos de nós ter a curiosidade. Foi o processo terapêutico posterior. Com um bom terapeuta, com uma pessoa que é séria, que não está ali para vender peixe. Uma pessoa que não está ali para falar, olha, vou te dar uma sessão de terapia, você traz dois amigos, eu te falo três encarnações. Não é assim? Não. É uma coisa seríssima para casos excepcionais. Mas para a maioria do tempo, para que você quer saber? Para descobrir e depois não saber lidar com aquilo? Não conseguir desvincular aquela visão, aquela memória? Se você souber que o seu filho fez isso com a sua mãe ou ela fez isso com o seu filho numa encarnação, você vai olhar a sua mãe com a mesma hora, com os mesmos olhos. Se você souber que sua mãe matou seu filho numa encarnação passada, você não vai ficar com a vovó, não. Certo? Não sei, vai que ainda tem reminiscências ali, que ela te detesta. Não, hoje você não vai ficar na casa da vovó, não. Pode prejudicar, então, o presente? Pode. Porque ali, naquele grupo familiar, está sendo um grande aprendizado de reeducação, certo? De, às vezes, uma pessoa ter feito algo que, se você soubesse disso, você não queria mais aproximar essas pessoas. E o departamento reencarnatório está usando a sua família exatamente nas peças que eles precisam para reatar o amor daquela família. Aí você vai, avacalha tudo aí para a sua curiosidade. Então, tudo passa. Deixe o que passou no passado e viva as oportunidades que você está tendo no presente. Certo? Então, é interessante a gente pensar, será que então, tenho mais cinco minutos, não é? Ou dez? Cinco. Sete. Ok. Estamos chegando lá. Então, a gente pensa, estamos mesmo progredindo como espíritas? E agora, como espíritas, gente? Quem é que é o melhor espírita do que o ano passado? Você pode falar assim, eu gostei. E é bom a gente falar, porque o que é ser espírita? Tentar domar as minhas más inclinações. Então, se eu sei que eu tenho ali um pezinho lá no umbral, quando o samba começa, o dedinho já começa a dançar. Maravilha. Eu adoro o samba. Então, para mim, se samba for pecado, vai ser difícil. É bom ter samba lá nos mundos celestes. Eu só digo isso lá para o pessoal. Entendeu? O samba não pode morrer. Eu morro, mas o samba não. Então, o pezinho começa a ir para o umbral, mas cada um com suas más inclinações. Samba não é ruim, não, gente. Mas vamos supor que no samba, eu quero agora a marvada. Não é assim? A 51? Essa? Eu não sei, porque eu não bebo disso aí. Eu já consegui me livrar. É outras coisas que eu estou me dando agora. Mas aí, eu tenho que saber as minhas más inclinações. Então, você sabe se está sendo um espírita que está progredindo? Se você já está combatendo melhor as suas más inclinações. Só de você saber quais são, já é bom. Eu já sei que eu tenho que ficar longe daquilo, porque se estiver perto, o pezinho começa a andar. Isso já é ser um bom espírita. Às vezes, não dá conta, mas já conseguiu entender o que é. E isso já é um bom sinal. Então, já está sendo um bom espírita. E essa evolução moral, opa, já não posso julgar, não. Ter uma evolução moral não é ser moralista. Ser moralista é ao contrário. É você justamente jogar, apontar o que fulano fez e não olhar. Enquanto você aponta ali, você está apontando um dedo para Deus, um dedo para ela e três para você. Então, não é ser moralista. Não seja um amigo moralista. Não seja um espírita moralista. Porque os crentes, porque os umbandistas, porque não. Seja um bom espírita. Estou progredindo? Que tipo de espírito você está sendo? Primeiro, vamos lá só. O mundo em si segue sempre a marcha progressista e lenta. Há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Quando, porém, um povo não progrite tão depressa quanto deveria, deu sujeito de tempos em tempos um abalo físico ou então moral que o transforma. Então, é interessante a gente saber que quando tem uma catástrofe que muitos morrem no mesmo tempo, todos iriam morrer. Todos ali estavam em uma programação. Só que em vez de um morrer no hospital, um outro na rua, um outro na enchente, um outro, morreram todos juntos para trazer um conhecimento. Faz sentido? Porque hoje tem umas 500 pessoas morrendo. Com certeza. Deve ter aqui no Estado. Certo? Que estão morrendo de alguma forma. Mas se todos esses 500 que iriam morrer em desencarnar em formas diferentes, se juntasse e morresse todo mundo, ia trazer um noticiário? Ia. Mas tem noticiário desses 500 que estão morrendo agora? Está vendo como Deus é uma inteligência maravilhosa? Quando a gente tem essa ótica, a gente já olha que não é injustiça de Deus. Mas ele usou daqueles que estariam desencarnando em condições diferentes para que se desencarnassem todos juntos, para trazer um avanço maior. Talvez até mesmo um evento em que pessoas vão ser mais solidárias. Nossa, muda agora tudo? O jeito da gente pensar? Muda, não muda? Porque tem 500 morrendo agora. Se todos os 500 morrer porque um prédio caiu, agora os engenheiros civis vão ter que fazer alguma coisa ali para reforçar vários outros prédios de uma forma diferente. Está vendo como é lindo a gente entender isso? Que não é injustiça de Deus. Ao contrário, os espíritos fazem com que isso aconteça, une todas as pessoas que às vezes nem era para estar naquele lugar e acontece aquele desastre para que algo de bom saia daquilo e ande mais rápido. Essa é uma visão muito libertadora para a gente entender. Agora, no finalzinho. Como estou passando por essa encarnação? Agora vamos ver que tipo de espírita você é. Você é esse tipo de espírita? é aquele... Estou fazendo meu exercício espiritual. Estou sendo aqui. Estou me voluntariando ali maravilhosamente. Olha, estou mesmo. Estou sendo esse espírito. Quem aqui está sendo esse espírito preguiçoso? É bom essa nossa avaliação. E esse espírito aí, gente? Está trânsito e barrancos. Não é assim? Está aqui. Está difícil. Estou sendo esse espírito. Estou tendo que levar pancada para poder... Aí tem aqueles espíritos que caem, mas caem com classe. Quem é esse tipo de espírito? Sabe que está indo, está indo, leva o tranco, o barranco, mas eu estou evoluindo. Está tudo errado, mas eu estou evoluindo. Então, agora, esse espírita, esse aqui dominou. O rumba. Lembra do rumba? Quando saiu? O gato. Olha só. dominou a situação ou não dominou? Esse é aquele espírito que nem olha para os problemas. Falou assim, não, isso aqui está dominado. Está dominado. Eu sou esse gato, sou eu. Olha a patinha. Ele nem olha. Nem olha. Vem jogando, os obsessores ali jogando as coisas. Ele só... Está tudo smooth. Está tudo bom. Está suave. E a gente... A gente... É bom lembrar... Carlos... É bom lembrar que muitas vezes a gente fala que tudo que passou, né? Ah, passou e tudo, mas eu estou vivendo essa vida, miséria de vida, não sei o quê, por causa do meu passado. Deve ser lá coisa que eu fiz no passado. Agora eu estou aqui nessa coisa, nessa perrenga e tudo. No livro Presença de Luz, Francisco Cândido de Javier, ele diz assim, 20% a 25% só que vem do seu passado. O resto, você arruma aqui mesmo. As perrengas que a gente passa, causa e efeito, as causas são criadas aqui nessa vida. É só 20% a 25% que vem das vidas passadas. Ih, agora é aquela chinelada fraterna, né, gente? Para a gente lembrar que somos nós mesmos que caçamos confusão aqui nessa vida. Então, deixa passar o que não vale. Esse filme é muito legal, mas não vai dar tempo. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Freud já dava aquela chinelada e falava, para de reclamar do seu momento atual e veja, porque aí você pode pegar o volante da sua vida e mudar o caminho que não está dando certo. Se o seu presente, você não está feliz com o seu presente, mude a maneira da sua navegação, de como as coisas estão indo. Você tem esse poder. E isso é maravilhoso você saber disso, que eu posso mudar agora. Chico não falava algo assim? Eu não posso voltar atrás? Não é? Mas eu posso começar hoje e fazer um novo fim? Então, o momento de saber o seu futuro é saber o que você está fazendo agora. Não precisa de ir na irmã Tereza, bola de cristal, traga o marido em 24 horas. Quer trazer o marido em 24 horas? Já foi. Certo? Ou, se quiser trazer, peça desculpa. Talvez o seu novo comportamento faça com que ele volte, se quiser. Por último, eu vou falar como o tempo passa. é o nosso último slide. É um link entre a hora do dia e a sua idade. Vamos pensar, sim, como que a gente está progredindo. A hora do dia está correspondendo à sua idade. Isso foi uma pesquisa que fizeram, só para a gente, mais ou menos, eu já fiz isso, talvez, até aqui antes, mas vamos lá. 15 anos de idade, se você tem 15 anos de idade, é mais ou menos 10h25 da manhã. tem muita coisa ainda para fazer no dia? 10h25, dá tempo de muita coisa? Beleza. Se você tem 20 anos de idade, já é 11h34. Hora do almoço, quase, né? Você já fala, não, mas dá muito tempo, até meia-noite, posso fazer muita coisa durante o meu dia. 25 anos, meio-dia e 42. 35 anos. Quem aqui está nos 35, são 3h da tarde. É um link do tempo que você ainda tem nessa encarnação para você dar uma acordada, né? Porque tudo passa. Ih, estamos começando a preocupar aqui? Todo mundo surta. Pode parar? Para ninguém sair daqui triste? Então, vamos lá. Os coroas agora. Para os coroas. 45, já são 5h15. Então, não sobrou mais tempo. Para os coroas, já são 5h15. Mas dá tempo. 5h15 da tarde, você ainda tem muita coisa para fazer. Ainda dá tempo. Tem até meia-noite. 50, já são 6h25. Começa a preocupar? Começa a preocupar. 70, já são 11h da noite. Isso aqui, baseado, certo? Baseado em uma pesquisa em que as idades ainda não eram tão como agora, que já se vive um pouco mais. Mas, é um pouco preocupante. Porque na hora que a gente traz isso para o agora, a gente vê que a gente não está com muito tempo de sobra, não. Está na hora de usar o nosso tempo com mais sabedoria. Eu, com certeza, quando eu tenho minhas memórias com a minha vovó, agora que eu sou vovó, eu quero criar, certo? A minha neta, eu só apareço lá e falo, passa criança. Eu já faço assim com o meu filho. Ele, às vezes, nem acordou, está com aquele troço no olho. Eu entro no quarto, gente, eu entro. E entro no quarto e a bebezinha está lá e eu falo, cutuco, a Renatinha também, minha nora. O que foi? Eu bati, liguei, fiz tudo direitinho. Sabia que não tinha ninguém aqui, assim, decente. Bati na porta, eu sabia que você estava dormindo. Entrei. tira aquele troço, o que é? Passa criança, passa criança. Aí, só passa um embrulhinho, que ela tem dois meses, aí eu rapto por um tempo e pronto. Mas, é a vivência do momento. Naquele momento, para mim, é o momento Deus. Eu estou vivendo o meu presente puramente. Não tem celular, não tem ninguém, marido, longe. Entendeu? Então, assim, ele não fala português, não está vendo a palestra. Mas, baby, mas é o meu momento Deus, porque é o presente. um cachorrinho, quando vem correndo ali, te joga, não é o momento Deus? É o momento presente. Você pode fazer essas memórias, realmente abraçar elas. Então, eu com a minha netinha, quando eu falo, passa criança, é o meu momento de olhar para aquela carinha e falar assim, é eu e Deus agora. Certo? Com o meu cachorrinho também, que ele vem na hora que ele falou, igual um lobo em cima, eu falo, é o meu momento Deus e pode ser mesmo. Certo? Ele não sabe que ele tem quase 100 pounds e tem sangue de pitbull e vem abraçar e beijar. Então, curta esses momentos, porque tudo passa e aproveite eles para a sua evolução, para a sua, não deixe chegar 70, 11 da noite, para você decidir que quer vivenciar o espiritismo, que quer realmente entender e vivenciar, porque às vezes só vai faltar uma hora e a sua próxima reencarnação, você vai chegar lá e Chico falava, o pior momento, o momento mais aflitivo de um espírito é a consciência do tempo perdido. Frase de Chico Xavier, não perca, aproveite, porque realmente tudo passa e enquanto passa deixa esse último slide. Seja um espírito exquisito. Mas nós vamos então encerrar. Encerrando e gratidão, lembrando que a palestra também passou, mas que eu possa talvez ter contribuído para vocês pegarem algum material, trazer para o seu presente e lembrar das coisas boas da sua vida. Que assim seja e muito obrigada, Carlos, muito obrigada pelo convite. Passo. e muito obrigada pelo convite.